O vírus chegou. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Olha, essa ebria, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem o único caso confirmado de morte por coronavírus. Isso não é desafiador da correta política. Isso não é conhecido com o que você está falando. A grande morte das mortes não tem nada a ver com o vírus. Nós temos acesso a mais informações do que em qualquer momento na história humana, com um toque de um botão. A gente tem um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O mundo, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. Quando nossos líderes expressam um desdain por fatos, quando eles não se sentem acontáveis por repetirem falsas e apenas fazendo coisas, enquanto os expertos de fato são desmissados como elitistas, então nós temos um problema. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento ontem à noite, ele disse que não há motivo para pânico em relação ao coronavírus, mas afirmou que o melhor é não realizar os protestos convocados para o próximo domingo. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. O que nós temos que fazer isso? O que nós temos que fazer isso? As pessoas estão fazendo isso, nós queremos que as pessoas estão fazendo isso. Como o médico, eles sabem o que estão falando. Eu vou dar uma banana pra você, ok?